Estou aprendendo, estou aprendendo, esse jogo passou resolução muito mágico, quando eu tenho dificuldade, eu não vou falar. Qual é o canal? Ali, pichou? Pichou? Pô, depois do apocalíptico tem outro aí, não é, mano? Está aí uma que eu não sabia, mano. Vamos no apocalíptico, acho que nem deve ser tão difícil assim. O que é que é? Não pode haver vida sem order. Bom, evil, escuta, luz... Tem certeza que tem um equilíbrio no universo. Assim está o decreto da Chaar Townsend. Um antigo de Pai, caro de Criador pra preservar a fabrica de existência. Mas o equilíbrio já foi romper. Mesmo agora, ele ganha os mortos e o rei de cor, e o destruidor carrega um novo reino entre seus poderosos poderosos. Alguns dizem que os cavalheiros morreram o apocalipse, e eles acabam a roubar a terra, e derramam todo esse tipo. Mas o que dos outros cavalheiros, os teóricos dos conselhos? Os cavalheiros morreram, e os cavalheiros morreram, e os cavalheiros morreram. Para conhecer esses nomes, você primeiro precisa conhecer outro. Nephilim, a união do anjo e do demônio. Os cavalheiros morreram. Os cavalheiros morreram. Os cavalheiros morreram. E assim uma guerra foi feita. Os cavalheiros morreram. Há um poder. Porém. Os cavalheiros morreram. E os cavalheiros morreram. Para quebrarem de netherlands, e destruir seus souls. Let's now cast our gaze To one amongst the four Not War Who lies chained at the council's feet Professing his innocence But one who would save his brother Above all else He has many names Kinslayer Executioner Death Death Oh, I spoke of power O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?